Senhor Presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos ouvem, nos assistem, meu boa tarde, meu agradecimento a Deus que me concede mais uma vez a oportunidade de estar nessa tribuna. Eu gostaria de parabenizar todo o voluntariado que trabalhou esse final de semana em prol da maior festa de solidariedade desse município, que é a Vila Vicentina. Parabenizar todos os organizadores que estiveram lá presente, sabemos da história que tem essa entidade, o que ela representa, toda a parceria que foi realizada em torno dessa festa, a festa da família, diversas população, mais de 600 voluntariados, quase 30 mil pessoas passando por aquele evento, e gostaria de parabenizar também ao Gote, por um acidente que houve ali na Duque de Caxias, aonde houve uma intervenção rápida e imediata para resolver a situação. Mas eu gostaria de falar nesta tarde com o diretor responsável pelo Gote, na Indurb, o diretor responsável por esse trabalho. E eu quero parabenizar, e sempre concordei com o trabalho realizado pelo Gote, porque o papel principal dele é orientar, e numa festa de solidariedade, uma festa da família, o papel principal de atuação do Gote, é justamente atuar na parceria, para que o evento dê certo, como deu, e algumas ações positivas que ocorreu. O que nós não podemos aceitar, e aí eu vou fazer uma solicitação ao diretor do Departamento de Trânsito da Indurb, primeiro eu estou pedindo com base no artigo 18, a comissão que compõe o JARE, que é o setor responsável por avaliação de multas aplicadas na cidade de Bauru. Eu estou com documentos aqui, de munícipes que foram para a festa, e foram multados, famílias que saíram para essa festa, com coração de voluntariado, e que foram multados em uma região, onde a sinalização estava de difícil visualização, e o papel realmente do Gote ali, era orientativo. Eu vou solicitar com base no artigo 18, os membros, porque eu tenho certeza que todos os membros que compõem o JARE são pessoas capacitadas, são pessoas que estão ali, não apenas por indicação política, mas são pessoas que têm conhecimento do trânsito da cidade de Bauru, que têm conhecimento técnico para avaliar todas essas multas, porque é preciso repensar e reavaliar algumas multas que foram aplicadas na região da Vila Vicentina. Então eu gostaria de conhecer o JARE, gostaria de conhecer quais são os membros que compõem lá, estou solicitando uma reunião com o diretor responsável do trânsito também, para que nós possamos rever essas multas, para nós caminharmos, se houve excesso ou não. O que nós não podemos é deparar com o site onde nós vimos lá, onde não ir, porque nós sabemos a importância que tem este evento e não é o poder público municipal que vai trazer problema ou complicação para isso. Então eu peço a flexibilidade da presidência da Indúrpio para que convoque uma reunião com o JARE, mais diretor de trânsito, para saber se alguma multa ali houve excesso ou não, porque pelas fotos que eu tenho aqui, que eu já estou encaminhando, a placa de proibido estacionário, ela estava totalmente, vereador Natalino, tampada por uma árvore. E nós sabemos que aquele papel ali era educativo, o papel ali era social. Se alguém irregular tem um microfone que está ali o tempo todo, ou solicitar, orientar, aumentar o número de contingência, tendo em vista a não atuação da atividade delegada, então o papel do GOT lá é de orientação, assim como foi, quero parabenizar, quando houve uma queda de um semáforo. Agora estou solicitando com base no artigo 18, todos os membros do JARE, quem são? Vou solicitar também toda a multas que foram aplicadas nessa região, ontem à tarde, para saber qual foi a aplicabilidade dessas multas. Eu estou com foto, inclusive, de uma árvore que estampou ali, vereador Natalino, as pessoas onde estavam estacionadas e que foram multadas. Estou falando com tranquilidade para que nós possamos esclarecer. Melhor, com a parte, vereador. Excelência, parabenizar pela sua fala, é isso mesmo. Eu acho que nós temos que, de fato, contar com o apoio, o trabalho belíssimo, realmente, desse pessoal que ocupa, né, o GOT, nossa cidade. Mas eu queria, realmente, também, ser oportuno de colocar, realmente, compartilhar com a excelência, para nós, nesse momento crítico que nosso município enfrenta, principalmente na área de incentivar o nosso comércio local, será que não estaria a hora de nós propor uma alternativa para que, realmente, dentro de um período do dia, poderia, realmente, isentar os nossos munícipes dessa área azul? Ou seja, supondo, seja das 10 às 14 horas da tarde, incentivar com que as pessoas vejam em nossa cidade, usufruir do comércio, porque a gente sabe que tem muitas cidades aqui em torno que dependem do comércio da cidade. Por que não buscar, realmente, o fortalecimento dessa questão, principalmente? Em relação ao que o senhor colocou, concordo, eu acho que tem que, realmente, ser cauteloso, nesse momento, né, só punir, né, repreender. Mas precisa, um evento social ajuda uma instituição que tanto está precisando de apoio. Se não, vai estimular aqueles que queiram, cada vez mais, participar, realmente, aí, como tem participado. Parabéns. Eu tenho certeza que o presidente da Indúrbio é sensível, como diretor também de trânsito, é sensível para que nós possamos fazer uma reunião com o Jair, para conhecer o Jair, saber como é que trabalha, como é que ele atua. E mais uma informação, vereadora Thelma, que chega também, e seria importante, seria importante que, se alguém da Indúrbio tivesse assistindo agora, se procede ou não. Que, na última semana, não tinha, vereador Natalino, esse talão de área azul para comprar no centro da cidade. Então, nós estamos em uma cidade de 400 mil habitantes. O presidente dessa casa já vem colocando a questão do crescimento e desenvolvimento dessa cidade. Nós temos que informatizar isso aí. Hoje, nós temos tecnologia que faz com que, através de um aplicativo, vereadora Thelma, você compre a sua área azul, sem que precisa de um bilhete, alguém gritando na rua, alguém que vende, ou você tentando ir no estabelecimento comercial. Isso vai fazer o quê? Causar dificuldades no trânsito. Talvez há uma ferramenta que a própria Indúrbio pode utilizar, vereador Natalino, porque a população tem acesso à compra, ou até mesmo à discussão de um período, como a V. Exª colocou, de gratuidade. Mas nós queremos repensar. Nós queremos avaliar todas essas questões, porque o primeiro trabalho principal do transo da Indúrbio, da cidade de Bauru, é educativa. Então, por isso, nós estamos solicitando esta reunião com esta comissão que avalia as multas dessa cidade e que nós possamos ter um aplicativo que facilite a população para ter acesso. Eu tenho convicção que essa comissão do Jair, preparada, essa comissão não politizada, esta comissão com técnicos preparados, que eu tenho certeza que estão avaliando todas as multas do nosso município. Muito obrigado, Sr. Presidente.